Quando eu visitei o presidente Bolsonaro no hospital, agradeci tudo o que ele fez pela população carente de São Paulo nessa pandemia. Eu disse, presidente, o que seria do povo sem o auxílio emergencial que garantiu o pagamento de comida, contas e remédios? O presidente colocou a mão no meu braço, olhou nos meus olhos e disse, Celso, cuida de São Paulo e conta com meu apoio. Por isso, eu vou criar o auxílio paulistano. E agora, chegou a nossa vez. O que você faz pela população da baixa renda é incrível, o que nós vê na televisão.